Eu já quis ser jogador de futebol, também pensei em ser advogado, mas hoje eu tenho uma certeza, independente da minha escolha, eu vou ser um excelente profissional. Aqui, nós aprendemos que o futuro depende das escolhas que fazemos hoje. Somos preparados a encarar de frente os desafios das provas escolares e da vida. Somos incentivados à construção de um projeto de vida, com ensino forte e contextualizado, para sermos capazes de fazer a diferença e de contribuir para a construção de um mundo melhor. Com foco e disciplina, viabilizando nosso ingresso nas melhores instituições de ensino superior. La Salle Núcleo Bandeirante, aqui eu sei que aprendo.